Eu, presidente, vereador, desvereadora, público presente, que nos assiste pelo YouTube. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos senhores técnicos, do senhor secretário, que, para mim, foi muito esclarecedor. Mas, assim, pergunta eu não tenho, mas eu quero afirmar aqui, presidente, CPI já, porque quem celebrou esse contrato não pensou nem um pouco em Macaé. Pensou na empresa e no seu próprio bolso, porque isso é inadmissível. Fala-se que estão privilegiando o Zona Sul, de fato. Semana passada eu estive lá no Lagomar, aquele do vereador Amaro, e eles fizeram uma rua lá, abriram um buraco, e nem o paralelipídio descolocado no lugar. O esgoto lá, aberto lá. Isso é uma vergonha. Macaé não precisa passar por isso. Nós temos que fazer uma CPI, sim.